Fala galera, hoje no resumindo filmes vamos acompanhar a Masaru Kato enfrentando criaturas monstruosas de outro mundo, a fim de recuperar sua vida normal e voltar para seu irmão. O filme se chama Gants-O, então fique ligado que teremos spoilers a seguir. Começamos com uma transmissão informando que Shibuya em Tokyo está sendo evacuada, pois o lugar estava um caos por razões desconhecidas. Logo vemos Rei Kashimohira caída ao lado de um táxi, despertando e vendo um monstro, que a percebe e joga um carro em cima dela. No entanto, antes que ele a atinja, Kei Kurono e Yoshikazu Suzuki aparecem usando uma espécie de moto e partem um veículo ao meio. Depois, Kurono vai de encontro a criatura, enquanto o velho dispara contra o bicho, porém o rapaz é atirado contra o veículo, o destruindo e ferindo Suzuki. Mesmo assim, o jovem se recompõe e continua a luta, conseguindo quebrar o braço do monstro e correr para pegar sua espada caída, mas após um golpe tem a arma quebrada e seu traje de proteção danificado. Eika pede a ele que não continue a enfrentar o ser e ele se recusa, dizendo que se não o fizesse, quem o faria? E podemos ver um cronômetro indicando que faltavam apenas 54 segundos. Ele avança contra o monstro e consegue derrotá-lo, mas é gravemente ferido no processo. Eika que observava tudo vai até ele e Kurono a questiona como estava o velho. Ela responde que o homem iria sobreviver e o jovem morre. Em seguida, a moça de luto começa a ser transportada sem o seu consentimento e passamos para Masaru Kato em uma estação de metrô com um bolo de aniversário. No instante em que o moço passa em frente a um anúncio de shampoo e vemos que Eika era a estrela do comercial. Posteriormente, uma notícia sobre Osaka estar em estado de emergência é exibida na tela e um casal que estava assistindo questiona se aquilo seria a obra dos monstros que haviam atacado Shibuya. A seguir, Kato recebe uma ligação de seu irmão mais novo, Ayumu Kato, o qual reclama por ele estar atrasado e pergunta se o outro lembrava que Jai era aquele. Masaru finge não lembrar e com raiva o garoto desliga o telefone. Assim que guarda o celular, os presentes da plataforma começam a correr e gritar que alguém estava com uma faca e o rapaz vê um homem ferido no chão e hesitante se aproxima para ajudá-lo, na hora em que o criminoso aparece e começa a agredi-lo também. Dessa forma finalizando Kato e dando um chute no bolo de aniversário que fica destruído. Momentos depois ele surge em um apartamento sem ferimentos. Na presença de Reika, Joichiro Onishi, Suzuki e um homem de azul, que se irrita quando o velho explica que todos ali haviam falecido. Pouco antes da esfera negra ao fundo, chamada de Gantz, começará a tocar uma música e dizer que as vidas antigas deles tinham terminado e que ela era quem decidia como usá-los de agora em diante. Depois conta que o grupo deve eliminar um ser chamado Nur Arion e assim que a esfera termina de falar, Reika puxa Kato pelo braço e o derruba no chão. Num instante em que Gantz se abre para lhes mostrar as armas que tinha em seu interior, além de uma caixa contendo os uniformes dos dois novatos. Suzuki diz para eles se trocarem logo, porém o sujeito de azul fala para o velho não dizer o que ele tinha que fazer e tenta quebrar o vidro da janela com um recipiente metálico. No entanto, não consegue nem sequer arranhar o vidro e vendo isso, Nishi começa a rir, falando que os babacas sempre são os primeiros a morrer. Isso o deixa irritado e o faz gritar com o rapaz, que sem ao menos se virar dispara com sua arma e finaliza o homem, mesmo sob protestos dos outros. Ao ver a cena, Kato começa a passar mal e questiona o que os outros eram. Suzuki então conta que eles estavam presos em um jogo de sobrevivência sem fim e que lutaram contra o monstro de Shibuya anteriormente, fazendo o rapaz indagar se o grupo eram as pessoas de preto das notícias. O velho continua dizendo que no último jogo, os membros mais fortes do time haviam sido finalizados e Reiko completa falando que eles perderam seu líder. Nishi se cansa do falatório e pede que Gantz o tirasse dali e um cronômetro aparece na esfera, marcando uma contagem regressiva de duas horas. Desse jeito, Suzuki pede mais uma vez que Kato se vista, enquanto os outros começam a serem teletransportados. Sem demora ele se veste com um uniforme negro e começa a ser transportado também, reaparecendo em uma rua coberta de sangue e pessoas mortas, onde vê uma mulher e corre para prestar ajuda, porém percebe que era tarde demais. Nessa hora Reiko percebe que eles não estavam em Tokyo, local ao qual costumavam ser mandados, e sim em Osaka. Logo, um sinal surge em seu pulso, informando que algo se aproximava. A moça e o velho se preparam para atacar o que fosse que estivesse vindo e quando o ser aparece, podemos ver que se trata de uma mulher bizarra vindo na direção do grupo. Suzuki tenta disparar sua arma, contudo o alvo está fora do alcance. Debochando disso, Nishi toma a frente, prepara a mira e espera a besta se aproximar, disparando e finalizando a criatura. Kato mais uma vez fica assustado com a situação e exige que lhe expliquem o que está acontecendo. Nishi ameaça finalizá-lo e Suzuki intervém, dizendo que o explicaria. Pouco mais tarde, os quatro estão andando e o senhor conta que não sabe quem são os monstros e nenhum motivo de os enfrentarem, só que o grupo tem que eliminá-los antes que o tempo se esgote e finaliza entregando uma arma para ele. Kato questiona o que aconteceria se o tempo acabasse antes de completarem a missão e Suzuki conta que eles deixariam de existir nesse mundo e Eika completa que aquelas são as regras do Gantz. Quando o jovem indaga quais seriam essas regras, um alarme informa que diversos monstros estavam se aproximando e eles correm para se esconder. De trás de um carro, Kato observa as criaturas bizarras surgirem e tenta se esgueirar para longe. No entanto, um monstro com a cabeça gigante aparece atrás deles, os vê e avisa aos outros. Desse jeito, uma perseguição se inicia, com os quatro fugindo dos seres, com Reika e Suzuki na retaguarda tentando acertar as aberrações, porém a arma da moça trava para recarregar e ela acaba sendo pega, junto com o velho. Vendo a cena, Kato vai ajudá-los, no instante em que a cabeça gigante se aproximava e Suzuki grita para o garoto atirar, ele hesita um momento e dispara, errando o tiro e chamando a atenção da criatura, que salta e o esmaga. Porém ele não se fere, pois o traje o protegeu e a monstruosidade retorna para um segundo golpe, mas antes é destruída e logo o time de Osaka aparece, liderada por Nobuo Moroya e George Shimaki. O grupo reconhece o sotaque dos quatro como sendo de Tokyo e Nobuo desenha da equipe deles ser formada por um novato, uma mulher, uma criança e um senhor de meia-idade. Então Kato percebe um homem do time de Osaka rindo sem um dos braços e Suzuki lhe conta que se sobreviverem os membros perdidos são restaurados e George que achou onde estava Kuro no, sendo respondido por Unichi que informa que ele estava morto. Depois um dos homens do grupo reconhece Reika de um outdoor, na hora em que recebe mais um aviso sobre aproximação dos monstros e podemos ver Ansu e Yamazaki observando o time de Tokyo ao longe. Nobuo fala para o quarteto observar o time de Osaka trabalhar e George diz para Reika que depois de derrotar os monstros eles poderiam trocar números de telefone. Assim o grupo começa a derrotar as bizarrices com extrema facilidade até que um dos seres finalizam alguns deles e George se adianta para enfrentá-lo, dizendo que aquele valia mais pontos. Ele pega uma arma na moto, dispara, desvia de um golpe do ser e em seguida o monstro é esmagado e o homem comemora a vitória, perguntando para Reika o que ela achava daquilo, enquanto Kato questiona a Suzuki o que era aquela moto e a arma que George havia usado. O velho então explica que sempre após os outros jogos eles são teletransportados de volta ao apartamento e lá é possível ver quantos pontos cada um marcou e que se uma pessoa acumulasse 100 pontos ela podia escolher entre 3 opções, a primeira são armas melhores, a segunda seria ressuscitar um companheiro e a terceira ter sua memória dos jogos apagada e voltar para sua vida normal e essa última possibilidade acaba deixando Kato animado. Depois disso o velho se vira para Nishi e diz que o grupo não precisaria fazer nada daquela primeira vez, pois o time de Osaka resolveria tudo e o moleque responde que iria deixar os fracos para eles, mas que irá finalizar o chefão. A seguir desaparece ficando invisível e Reika conta que o chefão valia mais pontos. Então as pessoas começam a se aproximar pedindo socorro, seguidas de perto pelas criaturas e Kato se prontifica a ir ajudar, mas os outros dois tentam dissuadi-lo dessa ideia, já que o plano era evitar riscos desnecessários, no entanto o rapaz insiste e antes de partir Suzuki lhe entrega algumas moedas para que ligasse para seu irmão e mais uma vez Yamazaki observa tudo na surdina. Desse modo passamos pelo cronômetro, marcando que faltavam uma hora e 37 minutos e a seguir para George e Nobuo sentados comendo, enquanto um homem é finalizado por um dos monstros. Após isso Nobuo pega sua arma e enfim finaliza a criatura displicitamente, ao mesmo tempo em que olha para o topo de um prédio e chama a atenção para os seres que lá estavam e podemos ver no Narion acompanhado de um ser alado. Kato anda até um telefone público, liga para Yomu e vemos o garoto com a mesa posta para os dois jantarem. Ele indaga o porquê do outro não atender suas ligações e o irmão responde que foi chamado para trabalhar. A criança estranha esse fato, por conta de tudo que acontecia em Osaka e vemos a situação da cidade ser transmitida ao vivo na televisão. Kato desconversa, fingindo não saber de nada, conta que ainda vai demorar para chegar em casa e promete que irá voltar. Sem entender o que aquilo significava, o garoto conta que vai terminar de comer e ir para a cama, desligando em seguida. Nesse instante o jovem vê uma família sendo atacada, se esconde pensando em ir embora, mas retorna para ajudá-los, disparando contra a criatura diversas vezes, mas errando todos os tiros. O monstro então se vira para Kato e arranca a arma de sua mão, dando tempo das pessoas fugirem. Logo o ser avança mais uma vez e sem alternativa o rapaz começa a dar golpes com as mãos nele, até que acaba acertando o único olho da criatura, se afasta e corre para pegar impulso e saltar sobre a monstruosidade, a fim de pegar de volta a arma caída atrás dele. No entanto, acaba acertando um cabo de rede elétrica caindo longe dela, então Kato se arrasta em direção ao equipamento e é puxado pela perna na hora em que o alcança e a aberração o chacoalha no ar. Mesmo assim, o jovem consegue fazer a mira e atirar-o finalizando. Desse modo ele se senta para respirar, quando Yamazaki surge atrás dele, lhe dando um susto e se apresentando, dizendo que tinha 23 anos e perguntando a idade que o rapaz tinha, recebendo a resposta de que Kato tinha 17 anos, surpreendendo a moça por ele ainda estar na idade escolar. Depois, a menina questiona o porquê dele ter salvo aquelas pessoas, o rapaz diz que apenas salvou e Yamazaki retruca dizendo que ninguém fazia isso. Inritado, ele responde que fez e indaga se ela ficaria parada vendo os outros morrerem e a jovem rebate o chamado de inspetor alienígena. Após isso, Kato perde a paciência e sai andando, contando que iria ajudar as pessoas. Yamazaki vai atrás dele, dizendo que gosta de observar esquisitões e então conta que viu um menino se escondendo com um casal de idosos próximos dali. O jovem pede que ela mostre onde e a moça o chama de exibido. Passamos para os idosos com a criança no momento em que são atacados e o velho tenta se defender com uma vassoura, porém não adianta muito e a criatura o agarra com a sua língua gigante. É então que o bicho recebe um tiro, larga o homem e Kato aparece, dizendo que irá salvá-los. Yamazaki fala que o jovem não poderia poder derrotar aquela coisa e sugere fugir, mas ele se recusa. A moça dá as costas e vai embora. Assim o rapaz se prepara para enfrentar o monstro, ao mesmo tempo que a jovem comenta para si mesmo que idiotas como Kato são raros e conclui que não quer que ele morra. Então o vemos desviar de alguns golpes e pensando como faria para derrotar tal monstruosidade. Na hora em que Yamazaki retorna, ele se distrai, toma uma cacetada e ainda tem sua arma destruída. A moça então se prepara para entrar em ação, mas é agarrada pelo ser. E sem querer, dispara uma espécie de corda feita de energia em direção a Kato, que se desvia e o senhor captura o laço com a vassoura. Vendo a arma de Yamazaki caída no chão e a moça prestes a ser esmagada, o garoto pega a vassoura do velho e usa seu cabo como lança para ferir um dos olhos da criatura. Depois corre em direção à arma, não a alcança no primeiro momento, mas consegue recuperá-la. Ele desvia de mais alguns golpes e dispara contra o rosto da besta os cordões de energia que se prendem nele e ao chão. A seguir, Kato aciona a pistola mais uma vez e a energia azul se torna vermelha e começa a desintegrar a parte de cima da cabeça da besta. Assim que o monstrango cai sem vida, Kato corre para tirar a Yamazaki presa nas costas dele. Posteriormente ajuda mais gente que também estavam presas e a moça fica encantada com a atitude dele de ajudar as pessoas. Após isso, vemos rapidamente um noticiário informando sobre a situação de Osaka e fala que segundo os especialistas as criaturas seriam alienígenas. Voltando para os jovens, Kato se propõe a continuar ajudando os outros e Yamazaki questiona o porquê dele bancar o herói. No entanto, ele não dá atenção e ela não indaga sobre seus pais. O moço responde que seu pai era bombeiro e havia falecido em um acidente de carro com sua mãe quando ele estava no início do ensino médio e que cuidava do irmão mais novo desde então, além do fato de trabalhar para que os dois pudessem morar em um apartamento. Yamazaki então conta sobre morar sozinha com seu filho de 3 anos, deixando o rapaz impressionado por ela já ser mãe. Depois ela conclui que os dois estão na mesma situação e que não poderiam morrer, pois havia gente que precisava deles e Kato concorda. Nesse instante, Ayumu termina de jantar e vai para a cozinha lavar a louça, quando o noticiário começa a mostrar cenas gravadas de Kato enfrentando um monstro para proteger os idosos, mas ele não vê e descobrimos que as imagens foram divulgadas na internet e todos começam a comentar sobre as pessoas de traje negro e o fato delas realmente existirem. Kato e Yamazaki continuam derrotando as bestas e salvando pessoas, no momento em que vem George e Nobuo finalizando algumas delas e a garota conta que George já ganhou 3 bônus por fazer 100 pontos e o outro ganhou 4. Além de ter se autoproclamado um líder do time Osaka, a jovem ainda diz que existia mais um, Hachiro Oka, o qual ganhou o bônus 7 vezes e que ele costuma ficar nas sombras até a hora certa de atacar. Mais tarde, Irei-ka está lembrando de Kuro-no, no segundo em que Suzuki fala sobre esperar que Kato estivesse bem e ao ver a cara de pensativa da mulher, questiona o que se passava e ela o responde, indagando se caso Kuro-no estivesse vivo se ele estaria salvando as pessoas como o rapaz estava. O velho diz que sim e Irei-ka comenta sobre poderem ressuscitar o amado caso consigam marcar 100 pontos. Suzuki, no entanto, diz que eles mal podiam cuidar de si mesmos e a seguir surge um aviso de aproximação de uma das criaturas. Logo, os dois veem sair da água um ser colossal e ao se virarem para fugir, percebem uma silhueta invisível surgir das águas, se revelando um robô gigante. Então vemos Gantz e o cronômetro marcando que faltava um pouco mais de uma hora para o jogo acabar. Em seguida, Nobuo diz a George que o chefão deveria valer 100 pontos, comentando que Oka havia dito que isso já aconteceu antes e que na ocasião todos haviam morrido, menos ele. E isso deixa o outro surpreso. Após isso, Irei-ka e Suzuki são abordados pelos militares que estavam na região, os quais disparam contra o velho, no momento em que ele avança pedindo para não atirarem. A roupa de proteção protege o senhor dos impactos e Kato aparece na hora, dizendo aos soldados que eles são agentes da unidade Gantz, porém os mesmos não acreditam e a seguir o monstro alado que apareceu anteriormente no topo do prédio com Narion surge e os finaliza, sobrando apenas as pessoas de traje preto. Yamazaki então começa a chamar a atenção da criatura, ao passo em que Kato ajusta a mira e o surpreende ao usar sua arma que lança cordas de energia. Desse jeito ele prende a besta, porém assim que os laços ficam vermelhos o ser alado consegue se soltar, deixando todos impressionados. Nessa hora George aparece junto de Nobuo e dispara contra o bicho, que ainda tenta escapar mas é esmagado. No entanto ele se mantém vivo, deixando os homens boquiabertos. Nobuo então se adianta e dispara sua arma diversas vezes, mas de nada adianta. A criatura então o pega e o joga contra o chão repetidamente. Contudo, o sujeito é capturado novamente e efetuando mais um disparo destrói parte do rosto do monstrengo. Já com o traje danificado, Nobuo começa a ser esmagado e pede a ajuda de George, que com descaso recusa, questionando se ele não podia cuidar de si mesmo. Dessa forma, o homem consegue libertar o braço que segurava a arma e dispara repetidamente contra a face do monstro. O qual é enfim derrotado. George debocha do companheiro por ter pedido ajuda e percebe que ele também havia perdido a vida no processo, o deixando chocado junto com os demais. Logo, Nularion aparece, George vai para cima dele e o parte com sua espada. Todavia isso faz com que a criatura se regenere e crie quatro cópias de si mesmo, as quais continuam andando como se nada tivesse acontecido e posteriormente se fundem novamente em uma só. Assim, o ser é atacado mais uma vez e se desvia de todos os golpes com extrema facilidade. Em pouco tempo, George fica cansado e Nularion lhe dá as costas, porém se aproveitando desse momento, o sujeito desfere mais um ataque e consegue agarrar o bicho. No entanto, ele começa a se transfigurar em várias mulheres nuas, as quais engolem o homem e acabam por se transformar em uma criatura bizarra, composta de vários corpos femininos nus. Percebendo que George também havia sido finalizado, Kato resolve entrar em ação e Amazaki tenta fazê-lo desistir, lembrando-lhe de seu irmão. Contudo, o jovem responde que era justamente por isso que tinha que fazer algo, senão todos morreriam. Então ele caminha até a monstruosidade, no instante em que ela regurgita a cabeça de George, aquilo o assusta, mas ele reúne coragem e parte ao ataque, disparando as duas armas que portava. Todavia isso de nada adianta, já que a criatura esquiva dos disparos com muita destreza e logo, Yamazaki e Reika se juntam a ele e todos começam a disparar suas armas, enquanto Nurayon dança para desviar de todos eles, os derrubando em seguida e partindo para cima da ex-modelo. Aproveitando esse momento de distração, Kato atira e consegue destruir a cabeça do monstro, que continua a lutar mesmo assim. Constatando isso, o rapaz vê a arma de Nobuo caída, pede cobertura às outras duas e corre até lá, a fim de recuperá-la, ao mesmo tempo em que promete que irá voltar para casa. Contudo, no meio do caminho ouve as moças gritarem e volta para ajudar, perdendo sua pistola no processo e sendo capturado por Nurayon, o qual reconstrói sua cabeça e ameaça engoli-lo. É então que um disparo esmaga a criatura, deixando só o braço que segurava Kato, e vemos Nishi surgir ao deixar sua forma invisível, falando que tinha pego o chefão. Depois, o garoto destrói o braço restante, quase atingindo o rapaz e Yamazaki no processo. A moça reclama por ele ter feito aquilo, mas o estudante desdenha, dizendo que mirou no braço. E quando todos pensam que tudo tinha terminado, a poça de sangue na qual Nurayon havia se transformado ganha vida, e uma outra forma do ser monstruoso sai de dentro dela. Em seguida, a criatura lança um ataque sobre Nishi, que tinha voltado a ficar invisível e arranca o braço do jovem. Após isso, Kato pega Yamazaki e a joga no rio, pegando o garoto ferido e pulando também, seguido de Reika e Suzuki, pouco antes de uma explosão na ponte em que estavam a ocorrer. Pouco depois, vemos um robô gigante ainda lutando contra um monstro gigante. Quando ele saca uma espada, dá um golpe na criatura, a qual fica atordoada e na sequência revida, acabando por quebrar a espada e finalizando o robôzão. Dessa forma, Suzuki começa a perder suas esperanças e Kato chama atenção para alguém lutando na cabeça do monstro, e Yamazaki o reconhece como sendo Hachiro Oka, o qual consegue enfim derrotar o monstrengo. Curto tempo passa e Nurayon aparece em sua forma bestial para enfrentar Oka em seu traje mecânico, e Reika comenta sobre a criatura ser muito poderosa. Mas Yamazaki responde que o guerreiro conseguiria derrotá-la e Kato lembra que o homem já ganhou 7 vezes. Então o combate se inicia, com Oka desferindo vários golpes, enquanto fala para o vilão que não pensa que irá derrotá-lo, pois havia jogado ping pong na faculdade e fez curso de Karate por correspondência. Desse modo, ele retalha no Nurayon e começa a lançar pulsos de energia contra o ser, fazendo todos acharem que ele tinha vencido. No entanto, Oka diz que ainda não acabou, e podemos ver Nurayon em outra de suas formas e o guerreiro parte mais uma vez para cima dele, o ferindo com sua lâmina. Contudo, o monstro se regenera e o homem desfere mais alguns golpes, que também se regeneram. Nesse momento Nurayon começa a revidar os ataques, criando lâminas similares a do traje mecânico, destruindo parte dele e deixando Oka de joelhos. Assim que se prepara para dar seu último golpe, o guerreiro lança uma fumaça ao seu redor, que encobre a visão da besta, a qual em seguida o golpeia. Nurayon então sorria, achando que tinha finalizado o oponente, mas é surpreendido por um golpe pelas costas, que o parte ao meio e vemos que Oka saiu do traje antes de receber o golpe. Após isso, o guerreiro joga a espada para Kato, o qual pergunta se o ser havia morrido e ele responde que não. Quando questionam o porquê dele ir embora sem finalizá-lo, o homem diz que só ataques surpresas funcionam com Nurayon e que ele iria se preparar para o próximo, pois atacar agora seria muito perigoso. Ignorando o aviso, Kato caminha até o monstro caído e se prepara para dar o golpe com a espada, na hora em que uma bola sai de dentro dele e começa a atirar diversas bolas menores na direção do rapaz. Suzuki então se coloca na frente dele e absorve todo o ataque, que danifica seu traje e o deixa gravemente ferido. O jovem indaga o velho o porquê de ter feito aquilo e ouve como resposta que Ayumu estava esperando por ele. Logo Kato percebe Nurayon em sua última forma, a mais bestial de todas, olhando para ele. Então o rapaz pede que Ireka cuide de Suzuki, entrega uma arma a Yamazaki e vai novamente em direção a criatura, a qual questiona onde estava o Ka, pois era divertido jogar com ele. Ignorando isso, Kato corre até o monstro e lhe desfere um soco, sendo derrubado por Nurayon a cegueira e tendo seu traje danificado. O ser então diz para ele que ficasse onde estava, pois iria finalizar o depois e vai embora. As duas moças correm para ajudar o jovem e Yamazaki fala para eles deixarem Nurayon para que Oka o derrotasse e Kato indaga o que acontecerá caso ele perca, completando que o grupo tinha que pensar em algo para vencer a criatura. A moça então rebate, contando que os dois tinham pessoas que precisavam deles e que por isso não poderiam morrer. Nesse instante Kato se vira para ela, diz que era por isso que estava indo e que tinha que ir, fazendo Reika se lembrar das palavras de Kuro no no dia em que morreu. Então a ex-modelo concorda com ele e fala para eles irem. Logo o trio concorda com a tática, mesmo com a discordância inicial de Yamazaki. O plano é as duas mulheres se posicionarem ao longe e atirarem como franco-atiradores para surpreender o monstro, enquanto Kato distrai a criatura e temos um rápido vislumbre de Nishi sem um dos braços ouvindo o plano. Mais tarde o rapaz está sozinho pensando no irmão, quando Yamazaki aparece, se declara para ele e o faz prometer que não iria morrer, além do que ao saírem dali, Kato e o irmão iriam morar com ela e o filho. A seguir fala que irá protegê-lo acertando o alvo e corre para sua posição. Pouco depois ele percebe uma arma caída no chão, mas antes que vá até ela, avista uma explosão seguida de outra e logo Nur Arion surge atrás dele, segurando a cabeça de Oka. Percebendo que não teria dado tempo das moças se colocarem em suas posições, o rapaz larga sua arma e começa a conversar com a besta, a fim de distraí-lo. Ele indaga o porquê de estarem se finalizando e o Nur Arion rebate questionando se Kato se sentia na presença de Deus. Ouvindo isso, o jovem pergunta se ele seria Deus, ao passo que o monstro responde que era um deles, pois no mundo tem vários. Logo um tiro é disparado e decepa o braço do bicho e vemos que o disparo veio de Yamazaki. Então ela e Ireika começam a metralhar Nur Arion, que sem perceber de onde vinham os tiros, começa a soltar raios pelos olhos a esmo, enquanto Kato corre em direção da arma caída. Porém, ele antes que a alcance é atingida pelos raios e acaba perdendo parte das duas pernas. Vendo isso, Yamazaki se desespera e uma placa de publicidade desaba sobre Ireika e Suzuki desacordado. A moça puxa o corpo do velho para protegê-lo, contudo é jogada contra uma grade e tem seu ombro perfurado por um pedaço de metal. Kato, mesmo sem as pernas, se arrasta até a arma, ao mesmo tempo que Ireika retoma os disparos, se apoiando na grade prestes a cair e a monstruosidade percebendo as intenções do rapaz se prepara para finalizá-lo. Porém, Yamazaki aparece nessa hora disparando contra Nur Arion, chamando a atenção da criatura, mas logo sendo finalizada, deixando Kato enraivecido. Novamente desorientado, Nur Arion começa a atirar a esmo, dando tempo do jovem se aproximar do equipamento, contudo a besta volta a mirar nele. E dessa vez, é Nishiken surge pilotando uma das motos, a qual é destruída pelos raios e o garoto pula no monstro com sua espada, lhe corta ao meio e cai dizendo que pegou o chefão, pouco antes de ser atingido. Nesse meio tempo, Kato chega até a arma, a pega enquanto Ireika dispara contra Nur Arion, dando uma brecha para que o rapaz dispare diversas vezes contra o ser, finalmente o derrotando. No entanto, antes de ser atingido, Nur Arion acerta o prédio em que a ex-modelo estava, a fazendo ficar pendurada. Ao ver que o monstro havia sido finalizado, Kato se arrasta até o corpo de Yamazaki. No mesmo instante em que Suzuki é teletransportado, Reika fica agradecida por tudo ter acabado. Gantt se é mostrado com o cronômetro parado aos 9 minutos e 22 segundos. E por último Nishiken que ainda estava vivo também voltando ao apartamento. Nisso, Kato chega até Yamazaki, pega sua mão e cai logo em seguida. A seguir, Reika, Nishiken e Suzuki reaparecem intactos no apartamento e o velho questiona onde estava Kato, sendo respondido pelo garoto que diz achar que ele havia morrido. Já na casa do jovem, a Yuma está dormindo, enquanto a televisão no noticiário informa que tudo parecia calmo em Osaka e podemos ver um jantar em cima da mesa com um bilhete. De volta ao AP de Gantt, Kato finalmente é teletransportado, com as pernas ressouradas e a esfera começa a passar as pontuações do grupo. Reika obteve 6 pontos, Suzuki 2 pontos, Nishi 12 e por fim Kato 100 pontos. Sendo assim, um menu com as três opções de bônus surge com as seguintes escolhas, 1 armas melhores, 2 ressurreição e 3 liberdade e o rapaz escolhe ressuscitar um companheiro. Posteriormente, vemos a sede de Osaka, onde Yamazaki é teletransportada e percebe que tinha sido trazido de volta à vida por Kato, já que a esfera que estava ali também mostrava que o jovem havia feito os 100 pontos e em seguida ela começa a chorar. Voltando a Tokyo, Suzuki lembra de Ayumo e questiona a escolha que Kato havia feito e ele responde que fez uma promessa. Nishi desdenha dele e depois se retira por uma das portas, vendo aquilo o rapaz pergunta se poderia ir também e após confirmar que sim, ele se despede, pega suas roupas e sai correndo, deixando Suzuki e Reika sós. E temos um flash da sede de Tokyo, com Kato, Kuro no e outros jogadores, quando o jovem ressuscitado fala para o rapaz enfim se libertar e voltar para seu irmão. Os dois rapazes apertam as mãos e o jovem escolhe a terceira opção, sendo teletransportado em seguida. A seguir o vemos correndo para casa, com sua roupa vestida por cima do traje negro. De volta à sede de Tokyo, Reika e Suzuki continuam conversando e a moça fala que um dia terá a Corono de volta. Encerramos com Kato chegando em sua casa, sem o traje negro por baixo da roupa. Fala galera, o que vocês fariam se ficassem presos em um jogo desses? Me contem nos comentários! E se você descobrisse um fruto capaz de curar o câncer, mas precisasse fazer uma expedição até uma ilha inexplorada para obtê-lo? Você teria coragem de embarcar nessa jornada? Quer saber como ela vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!